Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Uma linda noite, um bom final de domingo e uma maravilhosa semana para todos e todas aqui presentes. Meus amores, teu amor pensa em você nesse exato momento. Por que pensa? Por que pensa? Porque tem amor verdadeiro, meus amores. Tem amor, tem desejo, tem vontade, tem saudade. Você não tem tudo isso? Coloque nos comentários o que você sente hoje pelo teu amor. Eu tenho certeza que você sente falta, sente ciúme, preocupado, preocupada. Não dorme, você fica com perda de energia. Pensa muito nele e nela. Essa pessoa te ama, porque tudo que você pensa, você manda para lá. E tudo que ele e ela pensam, manda para cá. Aqui vocês ficam juntos no final. Ai linda, meu Deus do céu, o que é que você está falando? Eu estou falando a verdade, que eu sou uma pessoa de muita fé, muito amor, muita fé em Deus. Então eu sinto daqui a sua dor e sinto também a dor do teu amor. Por isso que vocês ficam juntos no final. Vocês voltam. Voltam a se falar, voltam a se encontrar, voltam a ser feliz. Porque dá para saber, dá para ver, dá para sentir. Você sente isso. Não é verdade? Eu não estou falando a verdade? Então vocês estão conectados, conectadas. Vocês ficam juntos. Por que você está falando isso? Porque tem amor. Pode até demorar, mas aqui quando tem amor, tem reconciliação. Está na cara de vocês. Vocês não conseguem olhar para outras pessoas se não pensar no teu amor antes. Então aqui vocês ficam juntos. Vocês terminam juntos. Vocês vão ser muito felizes. Vocês vão ter a família que sempre desejou. Presente e futuro, a qualquer hora, a qualquer momento, vem a reconciliação. E vocês vão ter uma família maravilhosa, um relacionamento incrível. Uma felicidade abundante, grande, incrível. Dá para sentir. Eu tenho fé, eu tenho certeza que você vai ser muito feliz com a pessoa que você escolheu. Com o teu grande amor. Vocês podem estar longe um do outro, mas dá para sentir. Eu sinto daqui que vocês estão juntos. Mesmo longe. Não é? Vocês não estão? Coloque nos comentários se vocês estão, sim ou não. Você está com ele e com ela no coração, sentimentos e pensamentos. Principalmente à noite. Você dorme, mas quando namora um pouquinho com o teu amor, né? Em sentimentos. Aí é onde você fica tranquilo, tranquila e dorme. Aqui vocês terminam juntos. Ai, linda, o meu amor está com outra pessoa. Não existe outra pessoa. Sabe por que não existe? Porque o amor que ele e ela sente é teu. É teu. Mesmo estando com outra pessoa, não é feliz. E você sabe disso, né? Você sabe como era você e seu amor. Como era? Não era feliz? Não era o casal mais perfeito do mundo? Não é? Então, meus amores, aqui vocês terminam. Vocês vão ser muito felizes. Vocês terminam juntos. Uma família maravilhosa. A alegria vai ser tão, tão grande, tão grande, que você vai distribuir. E todo mundo vai ficar feliz. Família, amigos. No trabalho, na equipe, nos negócios, no cliente. Vocês vão espalhar essa alegria para todo mundo. É o que eu sinto daqui. Se você é essa pessoa que, mesmo distante, é feliz só de pensar no teu amor. Coloque nos comentários, linda, eu vou ser muito feliz com o meu amor. E muito obrigada já por você curtir, comentar, compartilhar e me seguir. De coração, que Deus abençoe hoje e sempre. O teu amor ainda te ama? Como você ama ele e ela? Teu amor, teu grande amor ainda te ama? Como você ama ele e ela? Ainda te ama? Você ama. Dá para sentir, né? Ainda te ama? A carta da criança, teu amor infantil? Quanto mais essa pessoa tem experiência, quanto mais cresce, mais o tempo passa. Mais esse amor cresce junto. Você termina junto. É uma fase ruim da vida de vocês que está passando. Mas é que você termina junto, sim. Quai, seu app de vídeos curtos.